Boa noite pra você que curte o diário da pele oleosa. Estamos começando a gravar o vlog hoje com boa noite. Se você está acompanhando o diário da pele oleosa, assistiu o último episódio, já entendeu o porquê. E se você está chegando agora e está meio perdido aí, sem entender porquê o diário da pele oleosa está começando a noite, é só ir lá no episódio anterior que você vai entender tudinho. E vamos logo iniciar nosso teste com o Nivea Q10 Plus C. Estou ansiosa aqui pra ver como funciona no rosto. Eu acabei de tomar banho e usei pra limpar o rosto esse Clanser da Purito. E agora vamos lá, vamos experimentar esse produtinho na pele. Recapitulando, esse é um creme noturno. É um creme formulado pra você usar à noite, na rotina noturna. E ele agir ali durante a noite e no dia seguinte amanhecer com a pele revitalizada, com a pele iluminada, com a pele mais bonita. Estamos aqui de novo com a embalagem que é muito parecida com a embalagem de colestom. Eu já tinha visto na mão que ele espalha bem fácil. Falei com vocês também que tinha um cheiro gostoso. Só que agora eu tô achando o cheiro chato. Não é que o cheiro é ruim, mas toda hora você lembra que tem um cheiro. Eu preferia dormir com um produto que não tivesse um cheiro assim, marcante. Não marcante no sentido de forte, mas um cheiro que sei lá, toda hora eu lembro dele. Já vi que o chato vai ser no final. Quando o produto estiver acabando, essa embalagem vai ficar igual a embalagem de creme dental, embalagem de tinta. Vai ficar toda amassada. E outra coisa também é que se você deixar aberto, o produto vai saindo. Dá pra ver que a pele não está mate, mas também não está aquela pele gordurosa, aquela pele brilhosa, aquela pele que desaprova o produto. Olhando assim, tá uma pele hidratada, iluminada. Não tenho queixa da textura nessa primeira aplicação. É claro que nos próximos dias que eu for usando, eu vou conseguir observar cada dia mais. Mas pra agora, tranquilo. Bem tranquilo. O cheiro que está assim bem presente, mas não é um cheiro ruim, é um cheiro gostoso, mas poderia ser sem cheiro, né? Bem melhor o produto sem perfume. E é isso, agora eu vou dormir e amanhã eu conto pra vocês como essa pele vai amanhecer. Passei meu creminho aqui noturno com vitamina C pra tratar essa pele. E amanhã saberemos como essa pele amanheceu. Bom dia, vim atualizar vocês a minha pele após dormir e ter passado ontem à noite a vitamina C da Anívia. A pele acordou normal, é claro que o produto não iria fazer milagres, né? Com uma aplicação só, é um produto pra usar continuamente pra depois ver resultados. Mas eu senti que a pele amanheceu macia. Eu não lavei o rosto ainda e tô sentindo a pele macia, hidratada. Tô sentindo a pele mais lisinha. Mas assim, é um dia de aplicação. Eu vou usar por mais dias, vou observar e aí sim eu faço resenha pra vocês. Depois de muitos dias nublados, dias de chuva, voltou o sol. Tô voltando da academia agora. Minha pele tá assim ainda bem suada. Mas tá uma pele bem boa. Eu só usei filtro solar e passei um pouquinho de pó transluce. Já estou me preparando aqui pra deitar e hoje novamente eu usei o creme de vitamina C da Anívia. Mas eu quero mostrar pra vocês, a pele fica um pouco brilhosa. Pra um creme noturno, eu acho ok, eu vou deitar agora, eu vou dormir. A proposta dele é de ser o produto pra usar somente à noite. Mas fica aí a dica pra vocês que ele dá esse brilho assim na pele, ó. Olá, acabei de acordar, já tomei café, tô aqui me aprontando pra sair. Eu vou dar um pulinho no centro da cidade. Eu tô com essa cara aqui amassada, mas eu já comecei minha rotina, já lavei o rosto. Já passei aquela vitamina C da Purito aqui no contorno dos olhos pra melhorar essas olheiras, pra desinchar um pouquinho, pra revitalizar essa pele. Mas eu queria aproveitar pra falar com vocês um pouquinho sobre a minha experiência com Nivea Q10. Desde que eu comprei o produto, já se passaram alguns dias. Vocês viram a primeira parte do vlog, esses dias aqui no canal. Mas esse vlog eu já tinha gravado semana passada. Eu gravei semana passada e só publiquei essa semana. E aí nesse tempo de uso eu percebi algumas coisas sobre esse creme. Quando a gente vai usando um produto por alguns dias, dá pra entender melhor a relação da pele com o produto. A minha pele é uma pele oleosa e uma pele acneica. Então eu tomo muito cuidado, principalmente por essa parte da pele acneica. Por quê? Alguns produtos podem me dar espinhas. E aí nesses dias de uso eu percebi que essa vitamina C da Nivea é mais um creme em antidade, um creme em antidade potente, tanto que a marca promete até redução de linhas e rugas com algumas semanas de uso. Ele é mais esse creme em antidade do que uma vitamina C. Ele não é uma vitamina C como a da Purito, que é um ser, um produto mais levinho. Ele é um creme em antidade concentrado, com ativos em antidades poderosas, como a coenzima Q10 e também vitamina C. E aí nos primeiros dias eu comecei a usar o produto, a usar no rosto todo. E eu percebi que eu não deveria passar no rosto todo, que ele era um pouco pesado pro meu rosto. Vocês sabem que eu não uso creme em antidade pesado, eu gosto de produtos cero. Eu gosto de produtos que tem uma textura compatível com pele oleosa e pele acneica. E aí após alguns dias usando o produto no rosto todo, eu parei e comecei a usar na testa, nessa região aqui do bigode chinês e aqui nessa região das olheiras. Eu tenho feito isso já há alguns dias, não passo mais aqui na bochecha, no nariz. Só concentro aqui nessas regiões, que são regiões que precisam de um tratamento antidade. E aí eu fiz um zoom aqui da minha testa pra mostrar pra vocês o que que tá acontecendo. Olha aí. A minha testa, nessa região aqui, começou a encher de espinhas. Não sei se deu pra vocês verem na imagem essas linhas finas que eu tenho na testa e preciso tratar. E nessa região tá com muitas espinhas pequenininhas. E isso começou após usar esse creme, essa vitamina C da Anívia. Então é mais uma prova que não é um produto pro rosto todo. Quem tem pele acneica tem que tomar cuidado. Vou continuar usando, torcendo pra essas espinhas desaparecerem, não surgirem outras. E vou usar dessa forma. Todo dia e a noite, passando aqui na testa e passando aqui nessa região do bigode chinês e das olheiras. Aí sim eu vou gravar a resenha e contar tudo pra vocês. Mas fica aí a dica pra quem tem pele acneica. Tome cuidado, porque é um produto bem concentrado. Ele é bem parecido com aqueles cremes antidades que nós paramos de usar. Eu, pelo menos, quando eu percebi que minha pele era acneica, eu cortei esses cremes antidades potentes. E comecei a usar produtos como o Blemish Plasei de Defense. Produtos que funcionem como antidade pra pele oleosa. Ou até os produtos convencionais que sejam mais levinhos. Como aquele 35+, da L'Oreal, que mesmo não sendo pra pele oleosa, ele é leve, ele funciona bem. Então assim, fica a dica. Minha testa aqui tá aqui com as espinhas. Mas eu continuo usando e vou fazer a resenha em breve pra vocês. E agora deixa eu ir lá acabar de arrumar essa pele pra sair. Já tô ficando atrasada. Vamos lá vencer essa preguiça e arrumar pra sair. Vamos lá no centro da cidade. Hoje o tempo tá feio, tá frio. Minha bateria tá acabando. Não sei se eu vou conseguir filmar muita coisa lá. Mas o que der pra filmar, eu vou filmar. Eu pretendo ir na farmácia. Aqui nesse ponto alto, dá pra ver a cidade quase toda. E olha como que tá nublado, tá aquele tempo feio. Tempo bom pra ficar em casa assistindo série. Olha aqui. E choveu. Como eu falei com vocês, a minha bateria estava acabando. Aí sem bateria, com chuva, não deu pra filmar lá. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui sobre o que nós vamos falar no próximo Diário da Pele Oleosa. No próximo episódio eu vou testar com vocês esses novos produtinhos. Esse aqui não é novo, né? Tinha acabado e eu falei com vocês que eu precisava de outro. Aquele dia eu mostrei também o esfoliante Neutrodina. Não tinha comprado, mas aí acabei não resistindo. Vamos ver se é bom mesmo, né? Porque a água micelar eu gosto muito. Ela é muito boa. Novidade da Nive é essa máscara pra limpar, minimizar os poros. Super curiosa pra saber como funciona. É uma máscara de um minuto. Bom, né? Vamos testar. Rica pra área dos olhos, né? Uma mascarazinha de pepino, porque eu sempre tô precisando dar uma descansada nessa região. Então eu vou testar essa aqui. E eu vi no Instagram do Iderlan recentemente que ele tava testando esse novo creme pra área dos olhos da Vichy. E fui influenciada pelo Iderlan pra testar esse produto. Então vamos ver se vai funcionar. É pra área dos olhos com ação rejuvenescedora. E algodão. Esse algodão aqui é o algodão mais macio que existe. É um dos meus algodões favoritos pra limpar o rosto. Ele é bem macio. E é isso. Nos vemos no próximo episódio do Diário da Pele Oleosa. Pra gente poder testar as novidades. Compartilhar dicas. Pra compartilhar mais com você sobre o meu dia a dia. Sobre os meus cuidados com a pele oleosa. E é isso. Deixa aquele like, aquele joinha. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.